Ele tomou um chá de lírio Ele pensou que a sua moto era um cavalo E levou ela pra beber água no lago Ele tomou um chá, chapô Ele tomou um chá, chapô Ele tomou um chá, chapô Eita cavalo doido no seu pensamento Guidão era a orelha e o rabo estrapamento Eita cavalo doido no seu pensamento Guidão era a orelha e o rabo estrapamento Ele tomou um chá, chapô 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 Chegando lá ele olhou pra cachoeira Veio gritando eu encontrei uma sereia Chegando lá ele olhou pra cachoeira Veio gritando eu encontrei uma sereia Tem uma sereia na beira do rio Tem uma sereia na beira do rio Tem uma sereia na beira de riui Ele tomou um chá, chapou 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 Chapou, chapou, chapou Chapou, chapou Chapou, chapou, chapou Chapou, chapou Ele tomou um chá, chapou Obrigado.